Eu devo dizer, eu acho que finalmente peguei o jeito de governar, o que é bom, porque só faltam três anos até me tornar rainha. No início eu errei, quando governei, aprendi a lição, sei que eu melhorei. Comandar é difícil, mas eu sei que já desvendei, e coroada serei. Há muito a viver, e o reino a proteger, a minha coro irei honrar. Não há o que duvidar, agora aproveitar, pois aprendi a governar. É bom estar confiante, Helena, mas sempre existe alguma coisa a mais para aprender. Mais? Mas eu já vi, fiz tanta coisa. Duendes eu já dispensei, fadas do mal todas afastei. Mago do mal, neutralizei, até ladrões eu escocei. Só em os sinos de pés. Há muito a viver, e o reino a proteger, a minha coro irei honrar. Não há o que duvidar, agora aproveitar, pois aprendi a governar. Todos protegidos pelo reino, onde quer que eu vá, porque... Eu já sei governar, sei governar, sei governar.